Música Na sua cama tudo fica mais quente É uma pegada tão caliente Não consigo resistir ao calor do seu corpo Apenas quero chegar mais perto do seu rosto Tu Cama Só quero chegar na parte mais quente Cuida para ver o seu presente Só quero te pedir uma pensão Na sua cama fazermos uma coisa sem muita atenção Cada vez que você se aproxima Eu me tremo toda Pode ser ilusão mas hoje só quero estar na sua cama Sinto em você tudo o que nunca senti Quero estar mais perto do seu corpo De dia te dou flores de noite Fazemos coisas que alguns nos julgam como sem valores Tuc tuc tucama Beijar Amor você não pode nem tocar Cheirar Bebê você não vai encostar Cafuné Perto de mim não dá Vou te mostrar o quanto vou nijar Quanto vou nijar Só quero pegar a parte mais caliente Só quero pedir uma bendição Tuc tucama para ser algo sem muita atenção Cada vez que te acercas Me estremezco por todas partes Pode ser uma ilusão Só quero pegar a parte mais caliente Tuc tuc tucama Tuc tucama para ser algo sem muita atenção Tuc 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 t Ela parte mais caliente, louco por ver tu regalo, só lo quero pedir-te una bendición Tu cama para hacer algo sin lucha, atención, cada vez que te acertas, me estremezco por todas partes, baby, puede ser una ilusión pero hoy solo quiero estar en tu cama Tiro minha roupa, olhando pra tu cuerpo, sabes que amor florido é sem sedução, apenas quero uma noite com muita emoção, tu me dijiste que me diaba, pero soy una de heruano Muy guapa, louco por um negão, apenas quero uma noite com muita emoção, beijar Amor você não pode nem tocar, cheirar, bebê você não vai encostar, cafuné Perto de mim não dá, vou te mostrar o quanto vou nijar Em tu cama te mostrarei o meu presente